O Seu Amor 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 Obrigado. 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 Foi então. Que da minha infinita tristeza aconteceu você. Encontrei em você a razão de viver. E de amar em paz. E não sofrer mais. Nunca mais. Porque o amor é a coisa mais triste. Quando se desfaz. Porque o amor é a coisa mais triste. Quando se desfaz. Quando se desfaz. Quando se desfaz. Porque o amor é a coisa mais triste. Quando se desfaz. Quando se desfaz.